E o programa Rose Ortega está no Pérola Park, na loja Santíssima Vestimenta, que tem um evento, a loja está badalada. Quem vai contar pra gente quem vem aqui é a Yara. A loja está badalada, né Yara? Um monte de cliente. Então, hoje a gente vai estar recebendo a Adriane Galisteu. Ela tem tudo a ver com a marca. Ela é uma mulher descolada, ela tem atitude e a Mulher Santíssima ela é isso. Ela é uma mulher com atitude, uma mulher forte e a Galisteu descreve completamente o perfil da nossa marca. Vamos falar um pouquinho o que a mulher vai vestir agora, no inverno. A gente sempre fala que no inverno a mulher fica até mais elegante, né Yara? Mais ainda. É, o nosso inverno, o nosso produto ele é pra uma mulher sofisticada, mas ela é moderna. Então, assim, o inverno ele está pedindo esses tons terrosos, a Santíssima se inspirou em contos de inverno, né? Que é toda essa parte da Inglaterra, todos os... o militarismo também está vindo forte, o animal print também está vindo, mas sempre tudo muito discreto no meio das estampas. Que peças você acha, assim, que a mulher tem que ter nessa coleção, que não pode faltar no guarda-roupa e vai dar pra usar com outras peças e com por looks? Olha, uma peça eterna, que não pode faltar no guarda-roupa de qualquer mulher, são as peças de mulagem, que são essas peças todas desconstruídas. Então, nós temos as saias, temos os vestidos, que ele fica assim, ele pode ser pra qualquer perfil de mulher, uma mulher mais magra, um pouquinho mais forte, ou que combina com qualquer estilo de mulher. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo a Adriane Galisteu. A Adriane está chegando, daqui a pouco ela já está aí. Eu estou aqui com a Adriane Galisteu, ela é muito mais linda do que a gente imagina. Adriane, é a sua primeira vez em Maringá? É a minha primeira vez em Maringá, gente! Primeira de muitas, porque eu fui recebida com tanto carinho, desde o aeroporto, com tanto amor, que eu juro, vocês me trataram que nem uma rainha, não dá pra esquecer Maringá. Maringá entrou na minha lista de prioridade, eu fui recebida de limousine! E a foto! Você não está entendendo, eu fiquei super feliz. É um lugar que tem tudo que eu gosto, é solar, né? É um lugar que todo mundo que me conhece, sabe que eu sou chegada no verão, no sol, no céu azul. Maringá tem esse calor e tem o calor humano maravilhoso, gente! Eu preciso vir pra Maringá com o filho, com o mãe, pra curtir Maringá. Porque é um lugarzinho limpo, arrumado, com gente bonita, educada. Do lado do hotel hoje, estava tendo uma corrida. Ah, eu não sei onde é que eu fiquei, mas eu fiquei num hotel que estava tendo uma corrida, sei lá, parecia uma maratoninha ali, não sei o que era. Me deu vontade de sair correndo com ele, sabe? Achei sensacional ver essa cena logo de manhã numa cidade como essa. Estou encantada com Maringá, de verdade. Uma moda é um pouquinho da Santíssima, né? Essa marca linda que você está de Santíssima, que veste mulheres bonitas como você, glamourosa. Ela veste uma mulher moderna, né? Ela veste uma mulher que gosta dessa coisa mais desconstruída da moda, sabe? Ainda falei pra Nath, falei, Nath, vou de salto ou vou de coturno? Nath, vou de salto ou vou de coturno? Aí todo mundo achou que era melhor ir de coturno, porque a cara da marca é essa cara mesmo, essa cara meio diferente, saindo óbvio. Eu adoro. Bom, eu vou deixar você tirando a foto, eu só queria que deixasse um recado, tá chegando de outras mães, a gente viu que a maternidade já falou pra você, né? O Vitório, o Chodó. Se deixasse um recado pras mães também, que vão assistir o programa e que são super suas. Olha, queridas, um beijo pra todas as mães do Brasil, as avós do Brasil, as filhas do Brasil, mas principalmente mães e avós que moram no meu coração. É a melhor coisa do mundo. Eu entendo toda a loucura de uma mãe hoje. Antigamente a gente ficava meio, né? Ai, que mãe exagerada, ai, que mãe não sei o quê. Eu sou essa mãe também exagerada, que morre de amor, que faz tudo pelo filho e que vocês tenham um dia das mães maravilhoso. A gente nunca quer nada de presente, porque eu sei como é que é, eu também sou igual. Meu marido me perguntei, o que você quer? Eu falo, não, não quero nada, obrigada, mas o fundo a gente quer. A gente quer, nem que seja uma flor, mas no fundo a gente quer. Então que vocês se divirtam com a família, com os filhos, com o marido. Um grande beijo pra vocês. E eu tô com a Taemi aqui em Maringá, sendo super bem recebida. Delícia? Não tem coisa melhor, né? Meu Paraná é maravilhoso. O que você acha da moda da Perfect Way? Eu amo a Perfect Way, é uma coisa assim que eu visto muito antes de eu assinar as coleções, né, que eu tive o prazer de assinar a coleção de verão e agora também é de outono e inverno. Então muito antes, assim, muito antes de eu ter um vínculo com eles, eu já vesti as marcas, as coleções da Perfect, sou apaixonada, amo mesmo. Sim. Sim. E aí